Boa tarde, crianças. Começamos mais uma semana de aulas. Hoje, no dia 4 de agosto de 2020, no seu mais pai que dois, nós vamos estudar da página 73 a 78. Então, assim, vamos estar estudando gráficos e tabelas. Então, preste bastante atenção nos vídeos, assista todos os vídeos, porque esses vídeos vão estar contando pontos para vocês. O painel acusa a participação de vocês nesses vídeos. Esses vídeos são feitos para vocês, para que vocês entendam bem a matéria. Ficar só perguntando para o professor em áudio não é uma explicação completa. Então, assim, aproveite os vídeos, procurem participar bem das aulas, fazendo as atividades e colocando no grupo. No caso do gabarito, não estão pedindo sempre no PV, para que ninguém copie do colega. Então, assim, também vamos ter atividade no seu livro PNLD, o livro vermelho. Também vamos ter atividade e vamos estar dizendo qual é a página. Aqueles alunos que não tiver algum desses livros, vai estar colocando aqui a atividade. Então, assim, participem bem dessas aulas. Tenham uma semana bem proveitosa. Nessa semana, a gente vai estar avaliando, para que as médias fiquem prontas. Sabemos que nós podemos avaliar vocês pelos empenhos. Aqueles alunos que não estão participando, eles terão que fazer atividade à parte, para recuperar as notas. Enquanto a vocês que estão participando, tem todas as condições de tirarem as melhores notas. Então, assim, tenham boas aulas, um bom aproveitamento. Vejam os vídeos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.